Jornal da Manhã. Seguindo os seu som. Não vê o som. As marcantes do Papito. Os bons tempos estão de volta. As marcantes do Papito. Bem-vindos ao CD As Marcantes do Papito Edition number three. E eu começo com ela. Deep Side Jays. In My Heart. Vem comigo. I know I'm dreaming, I got a feeling that everything is gonna be alright. My heart is beating, I love this feeling. I'm here with you, I see life through your eyes. You know that time will never be a friend. So live this one till the end. I'm gonna be the same until I die. You know why? Cause I see love, na 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 na. Nothing's gonna change my heart. And I see love, na 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 na. Forever in my heart. Cause I see love, na 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 na. Nothing's gonna change my heart. When I see love, na 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 na. Forever in my heart. Este é o CD Marcantes do Papito volume 3. O que é isso? 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 Podem até tentar copiar Mas o que de fato é fake Nunca será inigualável Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca Que te encanta, la música te toca, toca, toca I see your eyes every day and every night And I, I wanna hold you, love you till the end of time Stay overnight, cause I want you in my life And I, I wanna love you, I will never make you cry Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Vem aqui, vem aqui, cê vai ver Ué, 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 ué As marcantes do papito O passado de presente Pra você Tava na balada curtindo E vi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Pintão Pernão Pintão Era todão Cinturinha fina De short Curtinho Com Deitinho Na boca Fazendo A posição Pirei A posição Pirei E comecei Imaginado A tudo Aquele lugar É Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ué, ué Vem aqui, cê vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ué, ué Vem aqui, cê vai ver Toma, então Toma, toma Vem tá gostosa Toma, então Toma, toma Deliciosa Toma, então Toma, toma Maravilhosa Toma, então Toma, toma Vou te pegar Tava na balada Curtindo E vi na minha direção Uma gata Dançando Chamando Muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Bundão Perrão Peitão Era toda Se fosse uma fruta Que fruta Ela seria Jaca, morango Melão Maçã Vou te derrubar Vou te derrubar Toda a minha mulher Fruta gostosa Vou te derrubar Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ué, ué Vem aqui, cê vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Vem, ué, 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 ué Vem aqui, cê vai ver Toma, então Toma, toma Vem cá gostosa Toma, então Toma, toma Feliciosa Toma, então Toma, toma Maravilhosa Toma, então Toma, toma Toma, toma Toma, toma Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau Tchau Este é o CD marcantes do Papito volume 3 Tchau 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 Uma das preferidas de muita gente Essa representa e representa muito bem o som automotivo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As Marcantes do Papito. Se inscreva no canal. 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 Podem até tentar copiar, mas o que de fato é fake nunca será inigualável. Marcantes do Papito. Se inscreva no canal. Marcantes do Papito. Voluntar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 You are my million boy, come play me like I'm your toy You don't know how much I love you You are everything I have in this life Te amo, te quiero, te duas, sincero Without you I can't leave it Tell me that I'm hot, so hot Baby, you're my sweet spot Baby, I want you in my head I'm hot, so hot Baby, you're my sweet spot Baby, I want you in my head With you I need no money I'm sugar, you're my honey You are my million boy, million boy, million boy With you I need no money I'm sugar, you're my honey You are my million boy, come play me like I'm your toy Baby, you're my honey Se inscreva no canal Se inscreva no canal Este é o CD marcantes do Papito Vol. 3 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os bons tempos estão de volta E aí 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 As marcantes do papito tem oferecimento de Atacadão JN Patreza e Carretinha Previda E Supermercado Carvalho e Maracajá Alô Diogo Grande Abraço e Maracajá E aí 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 Marcantes do Papito, de um jeito que não dá pra esquecer. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.